Rafa, onde é que tu chegou, Rafa? É mesmo aí. Tu não sabe aonde, Duda? Na terra de sal. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito. Gurias, a gente tá no meio da floresta. E a gente vai lá ver os tigres. Quem tá comendo? Eu tô. Tu não? Um bebezinho. Ela é um bebezinho? Então, vamos lá. Aqui vem o teu casaco, Rafa. Olha o teu casaco, tem um tigre branco. Tem um tigre? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Vira aqui e mostra pro pessoal. É que nem o teu casaquinho, ó. Olha lá ele, ó. Tá com soninho, ó. Ele tá tomando banho, Duda? É pra ter. Ele gosta de lamber o pelo. Lamber o pelo, acho que ele tá tomando banho, né, Rafa? Tá lavando a pata? Bonitinho. Que bonitinho. Deixa a tona. Tá. E aquele tigre lá, olha lá, gurias. Olha aquele tigre ali no canto. Ele tá nos olhando. Ai, que medo. Uau! E foi embora. Tchau! Que bicho é esse, Duda? É um tigre. É um tigre? Eu acho que é um leão. Não. Faz carinho nele, faz. Ó, gente, olha o olho dele. Que cor é o olho dele? Ai, não. Ele parece que ele é de verdade. Parece, né? É doente. É doente. É doente. É doente. É doente.